Então, aí minha mãe falou, Kézia, o único dinheiro que eu tenho é 400 reais da minha consulta no dentista amanhã. Nossa, tadinha. Foi, ela pegou assim, eu até fico emocionada, porque ela pegou assim o dinheiro, colocou no envelope e falou, isso aqui é tudo que eu tenho, isso aqui é tudo que eu e o seu pai tem pra te dar. Dá pra comprar, ela não tinha noção, nem meu pai, dá pra comprar dólar com isso, pra você ir? Aí nós fomos em uma casa de câmbio, e aí eu consegui trocar os 400 reais por 100 dólares. E você não tinha um centavo teu, você já tinha gastado... Eu não tinha, eu tinha saído do meu emprego, já tinha gastado todo o meu seguro e desemprego, que era três meses, eu acho, e eu não tinha dinheiro. É tanto que quando eu fiquei desempregada, eu entreguei meu carro pro banco, eu tinha um Gol, um Gol G5, e faltava oito prestações pra quitar o carro. E você não tinha como fazer. E eu falei, eu não tenho como fazer, eu não vou deixar o meu nome pro espaço, então eu vou devolver pro banco, devolvi o carro chorando pro banco. E com o dinheiro que eu recebi da minha rescisão, eu comprei um Clio de 7 mil dólares. O que é Clio? Clio é um carro, Renault Clio. E você não vendeu esse carro depois? Vendi. E gastou antes de vir pra cá? Foi. Antes de vir, o meu ex-namorado bateu esse carro. Ele deu o penteio no carro, e ele nunca me pagou de novo, mas enfim, eu não vou falar mais. Não interessa. Aí você deu tchau pra todo mundo? Sim. E fez a minha marca. É que só passear 100%, até nesse momento, ou não? É tanto que eu vim, sabe aquelas malinhas pequenas que você tem direito de levar dentro do avião? Eu só fiz uma malinha dessa. Coloquei uma roupa de academia, que eu gosto de malhar. Coloquei uma roupa, um vestido pra sair à noite, uma calça jeans e uns três camisetas, um tênis e uma sandácia. Mas lá no fundinho você falou, eu vou ficar? Ou se eu gostar, eu fico? Lá no fundinho. Não, eu pensava assim, como eu vou ter dez dias, esses dez dias eu quero aproveitar, conhecer, saber como tudo funciona. Eu pensava que em dez dias dá pra gente entender a pele. Mas eu tô tentando entender até hoje. Até hoje, não, é verdade. E o pessoal muda pra cá, no outro dia faz um curso de como é a América e vende pra vocês. Vocês, cabeça de rolê, ainda é culpa do pião que tá mal sobrevivendo aqui. A resumida, aí tu veio. O avião era pra onde? Direto pra Austin? Não, eu desci em Miami. Eu fiz três paradas. Então, beleza, rapidinho. Desceu em Miami. Miami é como você passou na imigração. Isso. Me conta como que foi. Desceu. É a primeira vez viajando de avião ou não? Primeira vez. Não, de avião não. Mas a primeira vez viajando pra fora e sem saber o que fez. Como que foi essa experiência? O avião abre as portas e aí acontece o quê? Aí abriu as portas e veio aquela emoção, aquele gelo, gente. Tô na América, já era. Aí eu peguei e fui seguindo um rapaz que tava sentado na minha frente no avião. Porque tava assim, muitas pessoas de casais, sabe? Aí eu vi esse rapaz e falei, eu vou seguir ele. Pra onde ele foi, eu vou atrás. Tava com medo de me perder porque eu era um posto de Miami gigante. E daí ele pegou e parou assim, né? Pra chegar lá no posto onde tem a entrevista pra gente entrar. E aí, quando ele parou, que eu ia chamar ele, eu falei, depois que você for entrevistado, você fala inglês? Ele fala. Eu falei, você me ajuda? Porque eu não vou saber falar com eles nada. Aí ele, não, tá bom, eu te ajudo. Aí ele passou, aí eu fui. Aí eles pediram pra ver o meu passaporte. Perguntaram quanto que eu estava trazendo. Eu falei que tinha 300 dólares no meu cartão. Mas eu não tinha nada disso. É porque o meu amigo do Texas falou, Kézia, você fala isso, pelo menos e tal. Porque se eles pedirem pra ver o seu dinheiro e ver só 100 dólares, eles vão falar, essa menina é quebrada. Ah, mas 300 também continua quebrada, Fia. Eles vão falar, essa menina não tá vindo aqui pra passear, não. Ela tá vindo aqui pra ficar. Esse é o dinheiro da vida dela. E daí eu falei, não, tô com cartão internacional. Tem limite de 300, tem mais. Não, não é ideia, 300 é pouco ainda. 300 não dá muita coisa. É, mas o que acontece? Ele perguntou, você vai ficar em hotel? Eu posso ver a comprovante de pagamento, as coisas do hotel? Eu falei, não, eu tô indo visitar uns amigos. Eu vou ficar na casa de outras pessoas. Então, isso me ajudou bastante. Porque eles pensaram assim, ela tá levando muito dinheiro, mas ela não vai pagar despesas de táxi do hotel, vai estar com outras pessoas. E daí, ele perguntou a minha idade, o que eu fazia no Brasil. E ele perguntou quantos dias que eu ia ficar. E daí, o meu amigo, ele mandou já a passagem de ida e volta. Eu já tinha comprado os dois tickets. Então, ele pediu pra ver o dia que eu ia voltar. E daí, ele viu. Aí, ele carimbou, pode entrar. E me deu os seis meses, né? Pra ficar aqui dentro. Aí, tu entrou e falou, bom, tô dentro. E agora? Agora, tu tem que fazer a baldeação do negócio. Pegar outro... Isso, agora deu uma interferência, eu não escutei. Tá. Então, a hora que você falou, bem-vindo à América, você entrou, você tinha que pegar um outro avião, né? Isso. Aí, eu pedi pra esse rapaz me levar até o outro lugar que eu tinha que ir. Daí, eu peguei um mini ônibus e fui pra um outro lugar do aeroporto pra parar em Dallas. De Dallas, eu ia fazer o último voo pra Austin, que é a capital do Texas. Teu amigo te deu uma passagem, mas também judiou. Colocou você pra viajar aqui, né? Pra viajar. Três parados. Eu passei mais de 11 horas viajando. Aí, o que eu tinha feito, Paulo, ainda no Brasil? Eu tinha escrito num caderninho, tudo em inglês, todas as perguntas de emergências que eu precisasse. Porque, quando eu cheguei, meu chip não funcionava, meu telefone não funcionava mais. No caso, eu ia ter que comprar um chip aqui, né? Daí, eu falei, se nada funcionar, pelo menos eu tenho caderninho, tudo escrito, não vou depender do Google. Daí, eu coloquei, onde é o banheiro? Tudo em inglês. Posso usar seu telefone? O número dos meus amigos? Coloquei tudo. Daí, quando eu cheguei em Dallas, no aeroporto, que é gigante também, aí, eu não tinha ninguém pra me ajudar. Esse cara foi pro outro lado, eu olhava pra todo mundo falando inglês. Daí, eu achei uma aeromoça passando assim, e daí, eu mostrei pra ela onde fica a estação, a minha estação. Eu vou pra Dallas. Porque eu tinha tudo escrito. Vou pra Austin. Vou pra... Perfeito. É, aí eu mostrei pra ela, e ela pegou e me levou até lá. Aí, eu fiquei paradinha lá. Quando começaram a entrar pro voo, eu fui, e quando eu peguei de Dallas pra Austin, aí, eu já cheguei lá, os meus amigos já estavam me esperando. Que é a melhor coisa que tem, é uma cara conhecida nessas alturas, né? Com certeza. O pessoal, vocês...